O prédio da loja Cris Parque, aquele que pegou fogo em abril desse ano em Araçatuba, lá no centro da cidade, tá lembrado? Bom, esse prédio já tá no chão, pode me dar as imagens pra compartilhar. Olha só, o edifício foi demolido e um novo prédio será construído aí nesse local que a gente tá vendo, viu? Apesar de não definirem prazos, os responsáveis pela loja afirmam que a construção vai ser bastante rápida, pois será feita aí com materiais pré-moldados, viu? A direção da loja também contou pra gente que tomará todos os cuidados necessários pra garantir a segurança e evitar novos problemas em casos de incêndio. Pra quem não se lembra, a loja Cris Parque foi destruída pelo fogo no dia 12 de abril. Durante o combate ao incêndio, um bombeiro morreu e outro ficou gravemente ferido, mas já está recuperado. Segundo o que foi apurado até agora, a causa do incêndio foi uma sobrecarga no sistema elétrico da loja.